Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Amém. Ah! On y va! Attention, attention! On va les coller! Les coller! Please, boys! Always! 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 Mario &แстра Elle rapidly Música 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 Boa noite, muito obrigado. Boa noite, muito obrigado. Boa noite, muito obrigado. Boa noite, muito obrigado. Boa noite. 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 Que foi o meu Deus? Ah! 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 S'il vous plait, l'Institut de Français, façade o máximo de moitos! S'il-vous plait, encore une fois de plus! On vous attend pas! Merci beaucoup, c'était le Dorme de la family! Tiens de fonte! Ei! 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 O que é isso? 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 O que é isso?